Música Saudações gente bonita em Goiás 7 horas e 45 minutos Está um dia fresco, 20 graus Ou seja, está um dia bonito Mas eu espero que não continue nessa seca verde O que é seca verde? Vocês estão vendo o capim tomando conta da cidade? A impressão que a gente tem é que está tudo úmido, tudo bem Mas olha esse chão Está seco Igual a alma dos membros do governo americano Então o fato de estar verde, as coisas estarem verdes, tem até um pé de milho aqui Não quer dizer muita coisa não Nós estamos em fevereiro praticamente E choveu muito pouco em Goiás Como choveu muito no Rio Grande do Sul Acho que em Santa Catarina também, Paraná Mas tem umas partes do Paraná que está seca igual Goiás Seja como for gente Nós temos dois problemas pela frente Primeiro que o agronegócio não produz comida, ele produz fome Ele alimenta os animais de outros países Parece que serve a soja para fazer ração Parece que serve o milho para fazer ração No máximo para fazer álcool Que alimenta carro Sorco vocês nunca devem ter comido na vida Nem sei se vocês já viram sorco Para alimentar animais também Farele de algodão, certeza que vocês nunca comeram Porque é para alimentar animais O agronegócio produz fome Porque ele toma terras agrícolas que podiam ser usadas na produção de alimentos para as pessoas E muito dinheiro, centenas de bilhões de reais Que poderiam ser gastos com a agricultura familiar Produção de alimentos São gastos com os latifundiários que vão exportar fome A nossa fome Para os animais de outros países acabarem se alimentando Esse é um problema estrutural Conjunturalmente O clima tem sido muito hostil e vai permanecer hostil Daqui talvez por séculos ou milênios Mudança climática veio, né? Causada pelo homem E aí, cara? Bom Aí é um problema grande Porque Veja bem O Rio Grande do Sul produz comida No limite Que é o importante produtor de arroz Só que a safra de arroz foi para o saco A safra de feijão foi para o saco Eu quando eu morava na Mantiqueira Eu produzi feijão Eu era produtor de feijão Então eu tenho conexão Com produtor de feijão Até hoje E vou dizer para vocês Deu ruim em muitos lugares Deu ruim em muitos lugares Clima não ajudou mesmo É... A gente vai ter um ano difícil Internacionalmente a situação não é melhor Veja o caso do milho O milho é um insumo básico Como eu disse para a pecuária Só que a China Grilada com os Estados Unidos Recusou-se a comprar Devolveu, né? Mandou devolver 12 milhões de toneladas de milho Só que ela precisa desses 12 milhões de toneladas de milho Para alimentar os animais dela Da onde ela vai tirar esse milho? Quase com certeza do Brasil O que vai fazer com que os preços aumentem Então para quem planta milho é ótimo Para quem come é ruim Porque mais gente vai preferir ganhar dinheiro Plantando milho Do que plantando comida E aí com menos gente plantando comida Bom Não precisa dizer o que vai acontecer com o preço da comida O Temer e o Bolsonaro Praticamente destruíram Nosso sistema de estoque Para garantidor de preço E abastecimento Governos liberais Michel Temer E O Bozo Destruíram isso Nossa capacidade Então, cara Está difícil E eu quero aproveitar isso Para entrar em outro assunto Meu primeiro vídeo do dia Foi sobre O identitarismo Expliquei Acho que de maneira bastante didática Por que que ele é um problema Certo? Por que que ele é um problema O identitarismo Ele afasta as pessoas da luta de classes As pessoas não reconhecem o verdadeiro problema Que serem pobres E expropriadas pelo sistema capitalista Atomizam a luta Certo? Atomizam a luta Você tem a identidade racial Que são várias Cheias de nuances Aí você tem a identidade de gênero Você tem a questão Da identidade sexual Você só não tem A identidade de classe Veja Por exemplo Os Estados Unidos O governo Biden É o mais inclusivo da história Não sei se vocês sabiam disso É o mais inclusivo 56% dos membros Da administração Biden São mulheres 11% LGBTQI ANP+, 16% Se auto declaram pretos É um governo muito inclusivo Agora o que significa Para as crianças palestinas O que significa Para a segurança da Europa O que significa Para a paz mundial O que significa Para o complexo industrial militar Aí significa Coisas boas Para os banqueiros Para as finanças Também significa Coisas ótimas É isso que eu estou dizendo É isso que eu estou dizendo Cara Significa nada Incluiu Incluiu o que? Imagina que você É o pescoço Faz diferença A cor do machado? Faz diferença Nenhuma A cor do machado Camarada Nenhuma Entende? Tem um provérbo Russo Que inclusive Fala sobre isso Né? Árabe Não é russo A floresta Né? Uma árvore Falou para os colegas Da floresta Para não ter medo Do machado Porque o cabo Era um deles Então o que os Identitaristas São? É o cabo do machado Nós somos as árvores Essa que é a questão Mas Se por um lado O identitarismo É um inimigo político A ser combatido Nós temos Do ponto de vista Antirropolítico Uma coisa muito pior O verdismo O hongueiro Vamos falar sobre ele O verdismo O hongueiro Por que ele é um problema? Porque ele é perigoso É daninho O nosso povo Muito daninho O nosso povo É daninho Ao estado E é daninho Até a integridade Territorial Veja por exemplo Fadas da floresta Indígenas Da chopi Que passam Muito mais tempo Nos Estados Unidos Na Inglaterra Em eventos Da embaixada Europeia E norte-americanas Do que Nas tabas Nas aldeias Na floresta Estão vendendo Estão vendendo Nosso país Lá fora São pagas Para ir lá fora Falar mal Do nosso povo Do nosso país E do governo Para o qual eles trabalham Estados Unidos Muitos países Já defenderam a ideia De que a Amazônia Está sendo destruída Pelo Brasil E tem que ser Internacionalizada Ou seja Tem que passar Para eles Mas a primeira coisa O Brasil Não está destruindo A Amazônia O agronegócio Está destruindo A Amazônia Não o Brasil Duvido que você Que está me vendo Me assistindo Esteja destruindo A Amazônia Você está Se está Que coisa feia Não faça mais isso Eu nunca destruí A Amazônia Já fui nela Já estive nela Já me hospedei nela Já pesquei nela Já andei por ela Já conversei Com gente dela Já fiquei hospedado Em casa de gente dela Conheça a Amazônia Nunca destruí Nossa Leila Você pescou assim E devolvi o peixe Então Eu nunca destruí a Amazônia Você provavelmente Também nunca destruiu a Amazônia Quem está destruindo Na Amazônia Quem está destruindo Na Amazônia São as mineradoras Quem está destruindo Na Amazônia É o garimpo E principalmente Quem destrói a Amazônia É o agronegócio Não são os brasileiros É o agronegócio O garimpo E a mineração Mineração inclusive Praticada essencialmente Por estrangeiros Canadenses Noruegueses Campeões do meio ambiente Campeões do meio ambiente Tanto uns quanto os outros Campeões do meio ambiente Na mídia Porque aqui no Brasil O que eles fazem É destruir a Amazônia Vocês compreendem isso? Então o Brasil não está destruindo a Amazônia O agronegócio está A mineração está A mineração está O garimpo está E eles sim estão destruindo a Amazônia Mas a culpa recai sobre os brasileiros Gente como você e eu Mais do que isso Os estrangeiros estão usando isso como desculpa Para tentar ser acenhorada à Amazônia Pior do que isso Tem brasileiros batendo palma Para esses malucos dançarem São os verdistas Ongueiros As fadinhas da floresta Os indígenas da Xopi Falar em ONG Vocês viram a última? Vou pegar um bom exemplo de ONG É Transparência Internacional Golpista até a medula Golpista Cadalha Estava defendendo a Lava Jato Que deu o golpe de Estado no Brasil Que foi responsável pela eleição Do Bozo E por tudo que aconteceu depois Então estava mesmo Transparência Internacional Falando merda esses dias aí para trás Isso é uma ONG internacional Cara ONG internacional é isso Certo? É isso que é ONG internacional ONG internacional é Greenpeace WWF Greenpeace e WWF São contra a exploração do petróleo Da Foz do Amazonas E eram contra a exploração do pré-sal Enquanto ele era brasileiro Depois que o Temer Michel Miguel Temer MDB de São Paulo Entregou o pré-sal para os estrangeiros E garantiu que nem o imposto deles A gente pudesse cobrar Nunca mais WWF Greenpeace falou mal do pré-sal Agora eles estão falando da Foz do Amazonas Entendeu o que é que é o lance do ONGismo Do ambientalismo ONGueiro Esse é um problema grave Porque nos afeta Diretamente e profundamente Eles são uma ameaça concreta E real A todo o povo brasileiro Ao país Ao estado Ao governo À sociedade A última coisa que esses caras estão preocupados É com o meio ambiente Pega a fadinha da floresta Primeira oportunidade é sair da floresta Pega a indígena da Shopee Primeira oportunidade saiu da Taba Estão ambas trabalhando em escritório Com ar-condicionado Provavelmente não sustentável Com seus Macbook Doidinha para a próxima viagem internacional Uma palestra na Universidade de Harvard Em Princeton Em Cambridge Em Oxford London School of Economics Ela está doidinha, né? Vai dar aquela palestrada básica Contar a história de quando elas eram indígenas Quando elas eram mulheres da floresta Fantasiar, né? Para defender indígenas não está não Incrível isso, né? Quando teve aquele problema entre A polícia do Mato Grosso do Sul Veja a polícia, um órgão do estado E os Guarani Kaiowá O que a indígena da Shopee fez? Ouviu dos mocos Fingiu que não era com ela Quando eles tentaram conversar Com o presidente Lula O que ela fez? Boicotou a conversa Impediu que ela acontecesse Em compensação Estava ela lá Conversando com outra representante Do Mato Grosso Não sei se citar nomes, né? A ministra A bonitinha A Simone Representante do agronegócio Com ela E aí teve conversa assim Longa É isso, cara É mais ou menos o lance da irmã Que está no governo Porque a irmã Lembra que a irmã Tinha uma funcionária Prete Canadense Canadense A mulher era canadense E falou mal Dos flamenguistas E eu só posso cair Não tem porque ficar defendendo Flamenguista, não Falou mal dos flamenguistas Com dinheiro público Porque ela foi assistir O jogo do São Paulo No Morumbi Com dinheiro público Falou merda Ela era canadense Mas se você critica Nossa Seu Ah E está É isso O identitarismo É um problema Claro Eu falo sobre isso sempre Mas o verdismo Ungueiro É mais perigoso Muito mais perigoso Porque o verdismo Ungueiro Não quer só Fuuu Você e eu não Cara Ele quer entregar Parte do Brasil Para estrangeiro Deixa eu falar uma coisa Sobre estrangeiros Os Estados Unidos Por exemplo Você sabe qual que era A ave mais numerosa Que havia nesse planeta Era uma espécie De pombo Que existia nos Estados Unidos Era a ave selvagem Mais numerosa Que existia Na humanidade Sabe o que os americanos Fizeram com ela Extinguiram Cara Extinguiram Como uma espécie Que tinha Bandos De 80 milhões De aves Foi extinta É os Estados Unidos Pergunta Por que os Estados Unidos Não tem periquito O caso dos bisões Havia 60 milhões deles Não foram extintos Por muito 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 pouco Mas muitíssimo pouco Esses são os Estados Unidos Cara Da Europa Não precisa nem falar Qual que é a moral Que essa gente tem Para nos ensinar A fazer as coisas Mas é lá A sede das ONGs Né Principalmente na Europa E elas querem O que é nosso Nosso país Nosso território Para isso Conta com Indígenas Da Xopi Fadas Da Floresta E Verdiças Onguiras Que inclusive Estão no governo Difícil né Difícil Complicado Perigoso Mas a realidade É essa E tem uma música Fantástica Num poema Que o Cazuza Escreveu Para a avó dele Né Inclusive Chama o poema Hoje Tive um pesadelo E levantei atento Quando a gente Tem um pesadelo Acho que o melhor Que a gente pode fazer É exatamente isso Levantar atento Porque é quando a gente Cochila Que o cachimbo cai É quando o camarão Dorme Que a onda leva Certo Permaneçam atentos Ao discurso Ongueiro Discurso de Transparências Internacionais De WWF De Greenpeace Da Vida E tem muitas Que tem nome brasileiro Esse dia Eu estava falando De uma Instituto Socioambiental Bonitinho o nome Né Instituto Socioambiental O nome é lindo Eles estão na floresta Protegendo os indígenas E fazendo Sabe-se lá o que Com a nossa biodiversidade Não tem controle Qual o interesse deles No Brasil Na Amazônia Por que que eles querem Tanto saber Da sabedoria Ancestral Será que tem alguma coisa A ver com a indústria Farmacêutica Vocês se lembram O que aconteceu Uma vez Com esse negócio De patente Que teve uns japoneses Que patentearam O cupulate Que é uma invenção Brasileira Estava querendo Patentear até O açaí É o que Esses caras Vem fazer aqui Não se enganem Não se enganem Com ONG Ainda mais Estrangeira Ninguém é tão Bonzinho assim Gente Por favor Vocês são adultos Espero que sejam Vocês são adultos Ninguém é tão Bonzinho assim No capitalismo Como dizem Eles mesmos Não existe Almoço grátis E para quem acha Que gente do Brasil Não colabora Com estrangeiro Dá uma olhada Com o lupo Dos governos Bozo Que mandou As informações De 30 mil brasileiros Para o estado de Israel Michel Temer Que entregou o pré-sal Para estrangeiro E proibiu até A cobrança de imposto Fernando Henrique Cardoso Então Não confie nesses caras Não confie Em ONGs Principalmente estrangeiras E permaneçam atentos Mas aproveita E tenha um bom dia E você